Olá, está no ar o Boletim Legislativo desta quarta-feira. E para abrir o Jornal de hoje, a gente te apresenta o resumo que preparamos com os destaques da última sessão. Os trabalhos em plenário contaram com a apreciação de uma série de documentos e debates de assuntos de interesse público durante o Pinga-Fogo. Temas como fiscalização, saúde, esporte e meio ambiente marcaram os debates da 50ª sessão do ano. Na tribuna, o vereador Petite abordou a inauguração do Hospital Veterinário de São José e também a importância de campanhas de castração na cidade. Ele também abordou ações de conscientização ambiental, como a criação de uma horta urbana em uma escola de São José. Também no tema do meio ambiente, a vereadora Amelia Naomi discutiu a importância de ampliar os debates sobre as termoelétricas e destacou os impactos das mudanças climáticas e também do aquecimento global. Já o vereador doutor José Cláudio informou a população sobre a segunda reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico, que vai contar com a presença de especialistas na área. E o assunto levantado pelo vereador Renato Santiago foi o esporte. Ele destacou o trabalho de incentivo à prática esportiva nas escolas e a importância de investir em infraestrutura para ampliar a qualidade das quadras e equipamentos. A sessão também contou com a apreciação de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Um dos requerimentos aprovados solicitou ao governo do estado e ao Instituto Butantan a inclusão de São José dos Campos no projeto LabMóvel, um laboratório itinerante que tem como objetivo acelerar o processo de testagem dos casos suspeitos de covid-19 e aprimorar o monitoramento das variantes do vírus no estado de São Paulo. Também foi aprovada uma moção que parabeniza os atletas joseenses que participaram das Olimpíadas de Tóquio. Após os trabalhos em plenário, os vereadores receberam um grupo de ambientalistas, pesquisadores e representantes da Comissão Socioambiental da Diocese de São José e da Defensoria Pública para debater sobre a emenda à Lei Orgânica do Município em tramitação na Câmara que trata sobre a implantação de usinas termoelétricas na cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora o assunto é mercado de trabalho? É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no Pate de São José. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para acabador de mármores e granitos, ajudante de serralheiro, aplicador esteticista facial, assistente de pesquisa clínica, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico diesel, avaliador esteticista facial, azulejista, balconista, carpinteiro, chapista de lanchonete, chefe de cozinha, consultor de vendas, costureira de overlock, design de sobrancelhas manicure e pedicure, empregada doméstica, esteticista facial, instalador de mármores e granitos, mecânico de ar-condicionado automotivo, mecânico de manutenção, montador de móveis externo, motorista, operador de retroescavadeira, pintor automotivo, porteiro, representante comercial autônomo, técnico eletrônico, vendedora, exelador. Ainda há vaga para pessoa com deficiência no cargo de controlador de acesso. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E este mês São José dos Campos está recebendo as ações do Agosto Dourado, dedicado à conscientização das mães e também de toda a sociedade sobre a importância da amamentação. Por conta da pandemia, as atividades serão online e vão contar com vídeos de especialistas que vão abordar os benefícios do aleitamento materno. Esse trabalho educativo também recebe o reconhecimento da Câmara, que defende a criação de políticas públicas sobre o tema. A pequena Sofia tem um ano e quatro meses de vida e o leite materno continua fazendo parte diariamente da dieta alimentar. Para a mãe, Daniela, a intenção é continuar com a amamentação da filha até os dois anos de idade. Isso porque ela acredita que o aleitamento materno não traz benefícios apenas para as crianças, mas também para as mamães. Eu sou super a favor. Eu pretendo amamentá-la até quando eu puder, até os dois anos, que é quando é indicado. Eu acho que fortalece o vínculo entre as duas. Eu percebo raramente ela também fica doente. Eu acho que é um fator muito positivo para a saúde dela também. E para mim, como eu posso ficar com ela também, é muito bom. E o leite materno é essencial nos primeiros anos de vida de uma criança. Com a amamentação, é possível prevenir alergias, pneumonia, diarreias e doenças futuras, como diabetes, obesidade e até mesmo câncer. Para aumentar a conscientização da importância do aleitamento materno, a Organização Mundial da Saúde criou em 1992 a campanha Agosto Dourado. Em São José, a iniciativa vai contar com a publicação de vídeos nas redes sociais do município, com orientações de profissionais da saúde. Foram confeccionados 12 pequenos vídeos com profissionais da rede, com orientações importantes tanto para a mãe quanto para os profissionais de saúde. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube para que todos possam ter acesso a essa informação. A intenção é sensibilizar a comunidade científica, os profissionais de saúde, a população, a sociedade de modo geral, para que as mães possam amamentar, para que elas tenham as informações corretas, seguras, da forma que elas podem estar oferecendo leite materno para os seus bebês. O objetivo de campanhas como esta é justamente incentivar a prática da amamentação. Ações que têm dado resultado. Aqui em São José, em 2004, pouco mais de 21% das crianças menores de seis meses recebiam exclusivamente leite materno na alimentação. Em 2020, esse número passou para 61%, um índice maior do que a média nacional, que está em 45%. De acordo com Elizabeth Bismarck, esta marca é uma consequência de trabalho realizado em diversos aparelhos públicos, como a maternidade do Hospital Municipal e o Banco de Leite Materno. Isso acontece quando a gente tem toda uma rede motivada, estruturada e organizada, que é sensível, que sabe que essa ação impacta diretamente na saúde, tanto das mães, dos bebês, e isso também a longo prazo. Para o vereador Zé Luiz, membro da Comissão de Saúde da Câmara, o Poder Legislativo também tem o papel de atuar no trabalho de divulgação de ações voltadas para o aleitamento materno. Sempre quando nós temos campanha de cidadania, campanhas de saúde, campanhas que levam a informação à população, ela é sempre bem-vinda. Ainda mais quando o tema envolve o aleitamento materno, ou seja, a saúde da mãe, a própria criança. Isso é de vital importância. Então, uma campanha como essa traz à tona o debate, traz boas informações e o que acontece? Sempre lá na ponta, tanto a mãe como a criança serão beneficiadas. O vereador também acredita na importância da criação de políticas públicas para garantir o apoio e a conscientização de toda a sociedade, em especial das mães, sobre os benefícios da amamentação. A partir desse debate, desses temas importantíssimos que são colocados para a nossa sociedade, aí sim você melhorar legislações e até aperfeiçoamentos. E também, é claro, trazer novas proposituras. Então, acho que tudo isso junto nos traz aí uma boa ênfase no final do projeto. E é importante reforçar, até os seis meses de idade, a alimentação deve ser exclusivamente com o leite materno. Após esse período, é possível introduzir alimentos complementares saudáveis durante o dia a dia da criança. Para a Daniela, nossa personagem no início da reportagem, a maior dica é respeitar o próprio corpo e o próprio tempo para que o processo de amamentação seja tranquilo e aproveitado da melhor maneira. A dica que eu daria, não se cobre tanto, né? Cada um tem um tempo diferente, né? Às vezes a criança também não pega e é absolutamente normal, cada criança é única. Então, assim, não se cobre tanto. Eu acho que se você pode amamentar, o seu filho ainda está pedindo, não é um processo doloroso, estressante, continue. E como a gente viu na reportagem, o leite materno é fundamental, né? Para o desenvolvimento dos bebês. Então, fica aqui o nosso incentivo a todas as mães. Para mais informações sobre a campanha Agosto Dourado deste ano, é só acessar o YouTube da Prefeitura e conferir os vídeos educativos sobre o tema. E nesta quinta e sexta-feira, São José vai realizar oficinas públicas preparatórias para o Plano Diretor de Turismo. O objetivo desses encontros é coletar sugestões e contribuições da população para traçar estratégias e ações voltadas para o desenvolvimento do turismo na nossa cidade e também nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Mello. A primeira reunião, nesta quinta, acontece às seis e meia da tarde no Centro da Juventude, enquanto o segundo encontro, já na sexta-feira, está marcado para as duas horas da tarde na Escola Mercedes Rashid Edwards, em São Francisco Xavier. O endereço é esse, que aparece na tela. Quem tem interesse em participar precisa se inscrever no processo, sendo que as inscrições devem ser feitas até às três e meia da tarde de hoje pelo telefone 156. E você acompanha agora com a gente o balanço atualizado de casos de Covid-19 aqui na cidade. Confira no nosso Boletim Epidemiológico. Legenda Adriana Zanotto E falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, Hoje, quem tem 21 anos já pode receber as doses da vacina. Aqui na cidade foi montada uma maratona para conseguir vacinar o público até 18 anos ainda esta semana. Então, a cada dia, uma nova faixa etária será imunizada. Amanhã será 20 anos, sexta 19 anos e sábado 18 anos. A vacinação vai ser realizada em todas as casas do idoso e UBSs da cidade de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Para receber a dose, é preciso apresentar documento original com foto que tenha CPF e comprovante de endereço. Quem mora com os pais precisa comprovar a filiação do comprovante. Existe um modelo disponível no site da Prefeitura. E agora vamos ver a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira será de sol, com poucas chances de chuva. No termômetro, a máxima deve ser de 23 graus e a mínima 9. Na quinta-feira, a previsão também é de dia ensolarado e chances remotas de chuva. A temperatura pouco se altera e a máxima fica em 22 graus, com a mínima em 13. E o boletim de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra amanhã. Um abraço! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto